Bom dia pessoal, estou aqui no Posto Pau Seco em Araraquara, aguardando aí o prosseguir da viagem. Está aqui minha linda esposa, passando um protetor aqui, vamos fazer uma caminhada, aproveitar o domingo solarado e quente aqui em Araraquara. Como eu acabei de mandar uma mensagem para o meu amigo Marcos, que fez um comentário no último vídeo, eu preciso usar mais desse recurso aqui, que é o uso da câmera do celular, para postar mais vídeos para vocês, o Wi-Fi dos postos aqui, o Posto Pau Seco disponibiliza um Wi-Fi aqui para os clientes. E eu estava usufruindo dele ontem para mandar o vídeo que estava aqui, foi feito no... Ali em Minas Gerais, aproveitando o ensejo. Para quem não viu o que foi o problema do escapamento direto, teve um amigo até que comentou, direto é o que liga. É legal passando, é legal na cidade aí, fazendo troca de marcha, mas na estrada meu amigo, enche as paciência hein. Tá bom pessoal? Aí ó, KM 27, 277 aqui, Rodovia Washington-Louis. Olha o velho 140 aí ó, 141, sei lá. Aí galera, o caminhão tá limpinho, o negócio é comprar uma latinha de cera e passar o domingo aí, dando um trato na criança. Vamos dar uma limpada interna no caminhão. Toalhinha pendurada aqui ó. Vamos ver se eu tranquei o caminhão. Vambora galera. Aí pessoal, uma concessionária Iveco. Ali a fábrica da Lupo. A galera do som alto aí ó. E dos carros rebaixados aí. Tudo vai se encontrar ali no posto ali. E dos carros vai se encontrar ali no posto ali no posto ali. É... A gente não faz tempo Zoo. Mão até que... Xô vem cá. A gente não faz tempo. A gente não faz tempo. A gente não faz tempo disso em , A gente não faz tempo. Não faz tempo. E aí galera, é o caminhão aqui, ó Toco bom aqui, ó 17 e 28 Colocar um baú de 8 metros nele Suspensão a ar Uma plataforma Elevatória daquela que esconde No para-choque E aí, dá pra animar ou não? Isso aí galerinha Obrigado por assistir, um bom domingo a todos E com Deus